Peraí, deixa eu entender Se é poesia, uma simples história sem fim Ou final feliz Vejo que a mão que constrói Mais corrói que água Causando erosão Se infiltrando vai Vem que eu te pego Não me nego não Você me paga pra ver Que eu te pago pra ter Esse é o jogo aqui Obter para si ou para outrem Vantagem ilícita Prejuízo alheio Induzindo ou mantendo alguém em erro Mediante artifício árduo Ou qualquer outro meio fraudeu aqui É só fazer os contos E a gente paga pra ver Paga pra ter Paga pra ser Pra viver e morrer Paga sem ter o porquê da vida E a gente paga pra ver E a gente paga pra ver Paga pra ter Paga pra ser Pra viver e morrer Paga sem ter o porquê Paga pra ser 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 Paga sem ter o porquê da vida Paga pra ser Paga pra ser Paga pra ser Paga pra ser Paga pra viver e morrer Paga sem ter o porquê da vida E a gente paga pra ver Paga pra ter Paga pra ser Paga pra ser Paga pra ser Paga sem ter o porquê da vida